Música 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 Salve Bom dia Música Óbvio. 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 Que isso, Deus. Nem dormiu. Nem dormi, moleque. Salve, 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 salve. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Salve. É, Deus. Tem que dormir, Deus. Senão não dá, não. Dormir. Tchau. 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 Vamos ver. Então tem vídeo mostrando meu rosto sim, mas outro jogo, e na estreia de natal também tem, eu mostrei minha face. Então tem vídeo mostrando meu rosto sim, mas outro jogo, e na estreia de natal também tem, eu mostrei minha face. Eu mostrei minha face. Porra, droga de tela que apareceu ali cara. É isso ai. Esse botão aqui é inútil cara, pra ver isso aqui, deixa essa porra daqui mano, prova é inútil. E aí 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 Opa, opa, opa O dia rapaziada Vamos lá. e aí e aí e aí e aí e pode chamar real E aí Dá valor, dá valor Salve capivara do Outco Ah, jogo largado, caralho Gravado isso aqui Gente, gravadora Que isso, velho? Travou na frente, velho Espera agora e sai essa porra Entendeu? Eu tô travado, velho Aí tá bom Caralho, travado, absurdo Jogo bugado I can't afford it myself I never thought this would be our But it's not for me My love was on his knees Push it back, push it back down if I have to If you want me to Cause we can run And we can run So, Joninho Legendário é pra que pegou lenda Lenda gloriosa são só os primeiros 50 lendas do server Entendeu? Ou seja Os legendários Com as maiores pontuações Do primeiro até o 50 Virou lenda gloriosa O resto fica legendário, entendeu? Tchau, tchau 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 Tem que mandar um ticket lá pros caras lá, suporte Fala aí, Eterno Pô, tem que trocar esse nome, cara Eu não posso falar esse primeiro nome nunca, pô Gol, pô, dá gol, dá gol, claro Vai, gol, gol, gol Claro, claro, claro Me carrega, me carrega, me carrega Me carrega, filha da puta Me carrega Carrega Carrega, não te xingui chinês Ah, tá, o programa de lag Gol, tem 33, eu sou coroa Let's go Caralho, só tem tanque e suporte a essa pose time Lascou, hein filhão Caralho, só tanque e suporte, malandro Pô, Michel, se ele não tinha conta dele vinculada nele, tá ferrado, cara Aí tá ferrado, porque não tem como provar, entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Eu acredito nessa porra, carrega Não acredito Vem com Mr. Catra E aí E aí E aí Cachorreira 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 Tá putaço comigo, cara Tá puta Bot já fez merda Tem algum meu head a bot cara Ou bot engineaz Olha o dano dela Cê vai morrer, hein Ataca Minion Ataca Minion Ataca Minion Isso, Tancos Minion Ataca Minion Ataca Minion Todo joga muito Esse joga muito Tá com medo Tá com medinho Vem farmar Ou não Escondeu nessa faga Isso aí mistinha Você é patrão hoje É festa Certeza que é festa Wander would she be my What best I press Taca gente Taca gente Vai Vai O cara levou o cara pra trás É uma mula mesmo O cara levou o cara pra trás Ah Jesus O cara levou o tigreão pra torre Levou o vindo pra torre de volta É um cabeçudo É um testigo fêmea Vai te enganar tua mãe Filha da puta Vai ganhando o bote Quero que você se foda Vou ganhando o bote Você quer agressivar o cabeção? Toma logo esse rage logo de manhã Pra ficar acordado Eu acho pérsimo Profile Fantasy Snow Let me show you how it really go Fins the world Love a dicker And I'm pretty watch you I like the way you work No diggity I about to beg it I better get up Yeah I like the way you work No diggity I about to beg it Yeah Come on I like the way you work No digga But bag it up bag it up. Yeah, I like the way you work in And I got this When your boys ain't know You work bad money no snow Venga, tá aqui outra vez Ule 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 ulelele aaa Ulelele aaa Aquele gank, aquele gank, é aquele em É pra puxar, puxar a alma dela Puxou, puxou Ele puxou, ele puxou Não tem pôr de correr Não tem não Puta que pôr da p*** me pegou a p*** daqui, ó Um fiado, velho Cara, de manhã cedo Só vou trabalhar mais tarde, fica animado, cara Fica animado Abaço beguirã Fazer aquela tartaruga aí, pra ficar show de bola Caralho aqui Fudeu, viado Vem bot lane Puta que pariu Os caras não olham o mapa, velho Só Jesus E essa bot lane Os dois, se culmina aqui, ó Olha que texugos R$ Ah Pã 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 Pão Pã Puxa! Puxa, pá! Ah, não! Esse é uma porra do bicho, um mongoloide! É um animal, né? Já puxa atacando! Esse Hell, rapaz, é troll! Cara, nossa botlane é fedorentíssima! Meu Deus, Hell! Ah, Hell, porra! Vai, filho, eu tenho que a torre pra entrar, velho! Ah, desisto! O põe em mim, se corre! I wanna let the light shine through Majin faz mundo top sem necessidade Bot tá agarrado no bot, não acompanha Hell, ganho que não tem a torre pra poder entrar e matar a porra da nana Ô, joguinho bom! Vou farmar, maluco! Fora se todo mundo nesse jogo! Imagina se é o top tá farmando direto! O que tá farmando? Deixa farmar! Porque não dá pra ajudar esse time! Time ruim! E aí? E aí? E aí? Olha o bot, velho! O bot esquerdo vai até o talo! Os caras não conseguem sair da lente, tá ligado? Pra fazer um gancho Pra poder auxiliar a tartaruga Os caras ficam travado no bot É louco! É muito ruim! Tá vendo? Aí vocês não podem fazer pra evoluir, velho! Vocês não podem fazer isso, ó! O jogo tá perdendo Porque a nossa bot lane é inútil Inútil! Blacks são muito inúteis Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que devagarzinho Fan Vou farmar Devagar Já estamos com o time sem dano Taca nessa porra! Taca, 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 taca! Cara, eu quero ele, né? Eu quero alfa, velho! Sai! Sai, os animais! Sai daí! Chase infinito, velho! Deixa o mid cair, Dani! Os caras não sabem parar de dar chase, não, cara! Eles começam a ter que matar, tá ligado? Ele vai até a torre! Olha lá! Tem necessidade, cara! Sai daí, cara! Sai daí, real! Caralho! Eu tô fazendo merda, velho! Os caras não sabem parar de dar chase, não, mano! Bora! 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 Bora matar! Bora matar! Bora matar! Não pode correr não! Só aceita sua morte! Ah, ela quer ajuda! Ficar na porra da Lene plantada! Entendeu? Ao invés de vir igual a mongoloide, não! Ajudar a fazer tartaruga, ó! Vixi inútil pro caralho! Agora ela quer ajuda! Esse bagulho tá muito louco, velho! Tô muito louco, velho! Muita local! Salve, salve! Caralho! Esse tá fudido de lixão! Assim, hein? E a parada é puxar o Minotauro de Fúria, que é o que tá contando por meta, tá ligado? Pô, KF lixo! O cara tá puto! O cara tá puto, gente! O cara tá puto! E é pouco puto, não é muito puto! Bom, se ele puxar aquela nana ali, eu explodo ela! Puxa, nana! Puxa! Puxa! Não, puxa ninguém! Recurra, recurra, recurra! Deixa eu fazer outro meu heavy aqui! Tô perdendo torre bagarai! Olha o bote, cara! O bote é bote mesmo! Os caras tão agarrados lá, ó! Cê tá louco, velho! O cara agarrado no bote, ó! Não vou não! Não vou não, não vou não! Aqui, ó! Vem pra cá! Mano, vem pra cá, cara! Vem pra cá! Vamo levar a torre da Gris e esses gays de mogolóide lá, velho! Meu Deus, mano! Vai, caralho! Os caras vão lá ajudar o pepino! Puxa! 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 Porra, cara! Tem que morrer mesmo! Porra esse cara! Vai fazer o que ela no bote, cara! Os caras são ruins, velho! Fica aqui no mídia, aprende isso! Puxa! Vai fazer o que ela no bote, velho! Puxa! E puxou o cara errado, velho. Ah não! Não! Vou de CC! Merda! Ah, droga de CC, velho! Uh... Ah... o rango cabeçudo cara puxou a bota inteira vinho tá ligado aí ele foi puxa o milho é só puxar o alfa o anandre puxando explodir a nanda de gravar a troca ele deve puxar o nino velho tá ligado e aí a foda 30 no mato aqui ó e o time ó olha os patetas top bot ó top bot cara só fica ali ó ela não sai da parada o neto muito lixo falei é que é muito ruim cara o rango nessa muito pouco ela informaram o levo uma torre que o moleque mongolóide não sabe fazer que eu queria usar a agrupada de ao jogo logo o neto e o bruxo o cara olha o marido em três votos de uma tira Ai, ai. O tigre é muito ruim, cara. O tigre é muito ruim. Olha isso. O tigre é muito ruim. Olha isso. É difícil fazer isso porque eu precisava carregar a porra do time? É difícil? Muito ruim, mano. Tá louco, cara. Acho que tinha que ter um pouquinho mais de que ir pra jogar o jogo. Não é possível. Só agrupar. Tem que ter uma torre pra mim que eu mato. Vou até a base, viu? Dois low, né, filha da puta? Vou até a base buscar. Com a torre. Se com a torre tá valendo. Os caras não levaram a torre. Meu Deus. Meu Deus. Deu uma team fight que os malucos juntaram ali. Com o strike. Os moleques não sabem agrupar, velho. Pra poder ganhar o jogo. Tá louco. Aí depois reclama. Só tem lixo. Eu não tenho como carregar esse banho de lixo. É impossível ganhar ranked. Não dá pra subir ranked. Pô. Como? Como é que eu vou subir ranked? Jogando igual uma levedura. Aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Mano. Faz tartaruga. Sai do mid. Faz tartaruga e vai bote aqui, ó. Leva a torre. Faz tartaruga. Meu Deus do céu. Então o mid ali, mano. Parado no mid. 300 objetivos no mapa pra eles fazerem. Estou parado no mid. Só de Jesus, mano. Ele é muito pequeno, mano. Ele é muito pequeno. Tem que bote, Hel. Caralho, Hel. Tá vendo o bote, não? Com o líder, cara. Meu Deus. Hel é muito doido. Caralho, Hel. Hel acorda pro jogo, Hel. É assim. Tá ligado? Tá ligado? Essas paradas ficam boladas. Caralho, cara. Para. Farmo o jogo, cara. Meu Deus. Depois o Doc é mal e fica mandando o rei. Tá louco, velho. Tô brigando. Tô brigando no mid. Ó a loucura. Tô brigando no mid. Sem a miss, sem a miss, tô brigando no mid. Já build logo pra fazer um provão nesse maluco. Agora é a hora do split. Porque vai ter ninguém pra trocar comigo. Vou fazer split. Vou fazer split. Imagina que tá na live. Imagina, vou fazer split, pô. Faz merda não. Vai. Pega ela. Só puxar um que é GG. Tá bom, sai. Sai daqui. Sai daqui, deixa. Não era nem pra ele puxar. Ele quis puxar, ele é maluco. Porque tem quatro descendo aqui, ó. Só pra estourar a folha do milo. Aí, cresceu. Pronto, já era. Tirei o milo do jogo, ó. Vou subir. Vem cá, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vai, vai. Taca aqui, ataca aqui. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Vai, Tigreal. Traz ele pra mim, Tigreal. Traz ele pra mim, Tigreal. Meu Deus, mano. Muito ruim. O cara leva o cara pra longe, cara. É um animal, velho. Puta que pariu de Tigreal, cara. Puta que pariu, velho. Porra, Tigreal é muito burro, velho. Porque ele não trouxe o cara pra mim, velho. Ele... Caraca, o maluco é muito ruim, mano. Era só dar o dash com o cara pra mim pra poder chegar. Ele vai e deixa o cara fugir. Depois já o cara pra trás, lá pra torre dos caras, mano. O cara sem mecânica nenhuma do jogo. Qual o nome dele? Deixa eu ver o nome dele. Calilcove. Então, Calilcove. Se um dia você assistir esse vídeo, velho, saiba que o seu Tigreal tá muito, muito, muito ruim, cara. Você não tem mecânica do Tigreal. E você não tá olhando pro seu mapa. Então, velho, passa a ver os vídeos do Doc. Procura um pouquinho de seu olhar na internet. Porque tá muito, muito, muito ruim, cara. Muito ruim. Entendeu? É nóis. Tá louco, velho. Que Tigreal horroroso, mano. Que Tigreal ruim, mano. O cara não sabe dar um start pra poder matar o jogo, acabar com o jogo. Cara, eu vou split-push, mano. Na moral, ficar aqui de mongolai não tem como. Eu vou dar split. Rafael, ela melhorou. Depois que eu xinguei ela, mandei ela agrupar, melhorou. Fugiu, não. Vem em mim. Tá correndo. Ué, isso é mole pra mim. Quase que a minha me mata. A gente dá uma HP nele. Só história dele. Caralho de nana, velho. Continua aqui. Não sai, não. Não sai, não. Continua aqui. Continua aqui. Eu vou ter que base pra lá. Eu vou ter que base. Eu vou ter que base. Eu vou ter que base. Continua aqui. Continua aqui. Vamos levar isso aqui tudo. Caralho, Madinho. É perdido. Olha o Madinho que tá fazendo. Leva a torre aqui, Madinho. Para de maluquice, velho. Os caras têm que defender lá, ó. Puxa, puxa. Agora é só puxar com o mato. Meu Deus. O real errou, cara. Que pariu. Puta no cara, velho. Louco, velho. O real não acerta o Hulk. Olha esse tigreal, cara. Olha esse moleque. Namoro repórter. Repórter grau. Música Moleque O moleque deu skip no tutorial, velho Ele é muito ruim Ele é muito ruim O moleque farmando mid, cara Não tem como, velho Não tem como, mano O maluco não faz a mínima ideia do que é jogar, velho Caralho, o moleque vai ser perfeito Ele tem que ser mongoloide, o Rafael Ramos Caralho, o maluco é muito lotmap, velho Caralho, que porra é isso aqui? Caiu? Porra, tá louco, velho? Eu entendo o cara não saber jogar Mas o cara ser burro de não saber seguir o time Pra poder apertar uma ult Não, velho, não tem cabimento E aquele álbum, o ovo Deu um rabo de um E aquele álbum, o ovo Parapapapapa Pampampampu Então Marlos, o que acontece? A gente vai ganhar o jogo, entendeu? É só o time começar a andar comigo Quando o time começar a andar comigo, a gente ganha o jogo E quando eles estiverem focando em defender a torre Focando em atacar os caras A gente vai continuar essa porra aí, entendeu? Quando o time começar a andar comigo, a gente ganha o jogo Quando a gente estiver nesse negócio de vamos fazer aqui Vamos fazer aquilo aí, vamos fazer aquilo acolá A gente não vai ganhar o jogo, não vai fechar a partida Quando agrupar, a gente ganha o jogo, entendeu? Vamos se matar ali ainda, meu deado Os caras não entendem que, por exemplo, a top lane A top lane sempre vai puxar Então você vem pro bot Até o líder nascer O líder nasceu, é só ir no líder fazer o líder e dar energia Só que os caras não agrupam O meu time fica assim, ó Metade pra armando midi, metade pra armando jungle Um terço pra armando midi, um terço pra armando jungle E o Tigreal Olha o Tigreal Bote Que isso, jovem? Tá louco? Ó, o time tá midi, ó Não é pra tá midi, tá vendo? É pra tá aqui, ó É pra tá comigo Se tomar o engage lá, acaba o jogo Ah, meu Deus do céu Vou matar esse jogo aqui, galera Não Vou matar Não, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Não ganho agora, não Faz o líder nascer É mais, é mais, é mais, é mais garantido Sai daí, mano Meu Deus do céu Continua, continua lá Só puxar Porra de nana, velho Ah, não entrou a porcaria do batismo Apertei três vezes o batismo no fone Deu tá no misclick A nana tá aguardando o bichinho dela Só pra coletar de empate Eu tô apertando o batismo O batismo tá saindo Tá difícil, né? Já, vou voltar sem mim Dá merda Ai, ai Ai, ai Ai, ai Morri dez vezes já, mano O jogo zandou, cara Porque Tigreal Ficou com o bot com a Rafaela Em vitalícia ali, cara Eles aí deixaram o time de escala Ficaram em farmando O time do cara crescendo Ai, agora não dá pra retratar, tá ligado? É muita gente Pô, Leandro, a nana não sai se posicionar não, cara O problema é que ela é uma nana Eu entro ali, ela vai e vê ele bichinho, pô Olha só se posicionar não Ela tem defesa, né? Entra aqui, velho Meu Deus, mano Ai, cambada Tigreal, ela pode ter estartado ali, cara É o Tigreal, mano Agora ele foi Porra, mano Caralho, o batismo não sai, mano Meu Deus Tá louco, velho É, ele tem que fazer isso aí quando eu tiver lá Se ele tirar a nana do jogo, eu dou penta Só que ele não puxa a nana quando eu tô junto Pronto Pátria Tá no barapenta, velho Então, cara, é tranquilo, cara É porque o... A gente tá com... Não é menos dois, né? A Rafaela falou direitinho Mais um com o Tigreal, velho A Rafaela na hora de agrupar pra Team Fátil Ela agrupou legal Mas o Tigreal é inútil, velho Deixa eu vender isso aqui Porque eu não tenho que entrar Eu vou fazer defesa Se não der GG agora Porque eu não tenho defesa, tá ligado? O Tigreal não sabe jogar Então eu não tenho muito o que fazer Eu vou fazer isso aqui Porque se eu perder tempo me matando Eu consigo voltar Cara, a minha vai explodir ela Porra, a outra é cabeçuda, né? A minha é óbvio que explodir ela Tá louco, velho Cara, ó Daniel Eu tenho até medo de ver a build de Tigreal Entendeu? Eu tenho medo Tô falando sério Que moleque horroroso, cara Desgraçado, mano Que Tigreal maldito, velho Tá louco Vou chamar o Hot pra ele me carregar Meu Deus Era o Tigreal isso aqui? Isso aqui era o Tigreal, é verdade? Ou era a Rafaela? Isso aqui é a Rafaela É a Rafaela essa porra Era Rafaela Era Rafaela Era Rafaela É Rafaela Bora Quem tá voltando aqui? Cadê o réu viado? Vai acompanhar a Rafaela Vai acompanhar a Rafaela E você vai acompanhar todo mundo Meu Deus, mano Tá louco, velho Meu medo não é morrer É ser o César que é Tigreal Esse é o meu medo Meu Deus, mano Tá louco, velho Tchau Tchau Let's have a little fun Till I die for my love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love You say you wanna try But you never do Eu vou tirar my tour Eu vou tirar o meu perezo Não, olha que vinha, não. Rotoarinha? Não, Rotoarinha não. A gente vai cair contra o Rush Bally. O Bally tem combinação, deve cair contra ele. Aposentei a descer, velho. Aposentei a descer, aí, ó. Viu lá? Cadê? Entra, não. Cadê, não. Os caras aceitaram na broca, velho. Bom dia, bom dia. Salve, salve. Salve, salve, salve. Teste aqui ficou muito ironha, malucre. A maior merda que eles fizeram foi dar essa esquema Se eles tivessem botar essa esquema pra vender por 800 diamantes Eles tinham vendido Naninha, naninha Naninha, naninha op, velho Adorinha Karina não Karina tem muito feito o chamado de inha, tá ligado? Tem muito que é tudo, velho Mas tem que ser Karina mesmo Agora, caburinha Entendeu? Naninha, dorinha Freia não, freia, mó mulher macho Foda pra porra Então galera, olha só Por que eu comecei sem upar nada? Porque eu não sabia que ele tava lendo comigo Vai ser saudade de merda Vai ser saudade de merda Então o que a gente faz? A gente começa com a 2 Porque se for um mago Eu começo com a primeira Pra poder pular na cola do mago Dá uma pedrada, tá ligado? Corre, 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 filha da puta Corre, corre, corre Não, freia, não Freia não, freia não Freia é usar armadura, mano Como é que usar armadura não é essa dimitiva não? Não vou fazer agora não Ia fazer, mas se eu fizer eu vou perder a wave do midi aqui Que ele vai o papo Só o mulher Que não, o mongoloide tá demorando pra fazer as paradas ali Sai fora, sai fora Sai fora Ah, fizeram a porra do red mesmo? Corre é, velho Vai tomar no teu cu, cara Enfia o red no rabo Porra Que isso, velho Que boneco desgraçado é esse? Tá, rapaz Corre é o que? Tá louco, tio Tudo culpa do bote que fez a merda do red Não dá pra ter feito o red Ô, deusinha Cara, Kagura não tá dando pra jogar fazendo live, cara Porque não dá pra jogar Kagura nesse celular Só no outro No outro não dá pra fazer live Por causa da versão do Android do outro Eu não consigo colocar as paradas lá Entendeu? Caralho, é o voz cego, velho Cada pouco Valeu, Loro Agora você faz isso aí Demorou pra descer E a puta acabaram aquilo ali Como é que o Cassaruga dá dinheiro, mano? Tá louco, velho Cassaruga aumenta muito o bônus, cara Pô, Cuxa, dá pro chorão? Tchau Puxa Puxa, filho Caralho Caralho Como é que o bote demorou pra descer? Tá louco, tio Aí vem o... A porra do... Do cara vai E... E rouba a porra daquilo Antes de falar essa porra do real Não adianta A mulher tá morta, tá ligado? Todo mundo nela Ela tá morta Então ele tem que roubar aqui Depois ele reclamar Por que que eu não gosto de olhar com ele? Minha feia do caralho Já tá caca I'll raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through Opa, 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 olá Tá travando o maior aralho Deixa ele levando aí Opa, tem a porra aqui, ó Vai lá, vai lá Leva porra, leva porra Leva porra Leva porra Devagar aí Sai por um viado Nem me embrou Não, eu não Filha da puta Ah, meu caralho Apertei a ulti Três vezes, mano Três vezes na ulti Não foi, velho Tá de sacanagem Três vezes na ulti É muito apertadinha A tela muito pequenininha Acho que é isso que foi legal, né? Te aperta Às vezes não pega, é legal Ainda tem o cabo USB aqui Pra melhorar a minha pegada Do seu lado O ruim de Natalha mesmo Seguir na Natalha é a furtividade Entendeu? Você tem que ficar invisível E fazer speedpush Eu não tenho que saber pra isso não, velho Eu não gosto de fazer speedpush Eu gosto de pegar e dar pedrada Do maluco Pular no meio da galera E au Entendeu? Ah, eu não tenho dom pra jogar de Natalha, não Quebra ele no meio, Luiz Quebra ele no meio, Luiz Pô, você vacilou, hein, Luiz Pra você ter tratado com o Ruth, Luizão Ó o Fargo, ó Tá dizendo que eu dei, velho Não, sai fora, viadinho Tô toda na torre Não, na torre Filha da puta Voltou pra torre, velho Pô, o jogo tem que ver isso aí, cara Na moral mesmo Eles tem que rever isso aí, cara Porra, aqui o cara Não rende, cara Ele vai na torre mesmo assim, velho Chega da prioridade aí no herói, cara Mano, o cu, cara Na moral, velho Caralho, aguenta de volta Essa porra Dá uma raiva, velho Ele não dá pra prioridade de herói, cara Dá muita raiva Ele dá prioridade pra quem tá próximo Qualquer coisa Pode ser torre, pode ser minion Porra, tem que precisar o herói, né, velho A não ser que eu direcione Pra eu não quero pro lado Com o herói de PCBP Na Karina Eu comprei a Karina A porra da Karina me vai E uma semana depois Toma um nerf tão violento Que ela ficou inútil, tá ligado Aí depois lá pra cá Eu tava vendo com ela Não, olha o que acontece Eu não posso só travar o target do herói Enrique Cedra Por quê? Tem vezes que eu uso a skill Pra poder atravessar a parede Pra fugir, entendeu? Então eu me distancio do cara E vou à parede Só que aí o herói tá fora do meu range O problema é quando o herói tá dentro do range E tem o minion mais próximo, entendeu? Aí ele vai pro minion E se eu jogar a DC E travar sempre no herói Não dá, velho Porque você toma muita pesada, entendeu? Ele vai focar o herói Que não dá pra tá matando na torre Ele vai ficar correndo atrás do herói Porque ele vai tá no range, entendeu? Aí é foda, velho E tem oيا Há conquista, velho E tem a volta E tem a volta Vamos lá 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 O real tem que prender a não pegar kill E garantir, por exemplo O cara tá morrendo O cara tá morrendo, tá ligado? E... Vou de Rafa? Não, vou de Rafa não, vou de... Vou de Mia Cara, a live deve ir até meio dia Se a bateria do celular aguentava 11 horas O Luiz votou curar O time tá abençoado, hein Tirando eu pro de Mia A minha Mia é cansada mesmo Uma mulherzinha preguiçosa, minha Mia Eudora é boa, Eudora é boa Dá pra usar a Eudora Vamos ver se eu boto uma fatia de Eudora Se der É que o House tá pegando Nana, entendeu? O que o cara tá fazendo aqui, cara? Sai daqui Sai daqui Corre Saca que a Fiz Minions Começou com o Rio, né? Se eu ter chuva Vai atrás, né? Ele não pode começar a correr, cara Tentos E aí Tentos 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 E até o Real falando merda, olha o Real, o Real muito maluco velho, o Real da rede com 5 segundos de jogo, muito louco. Eu achei que ela fosse pegar a última, vacilei. Se você pegar o Otibone junto comigo, porque eu dei o Blue pra eles, tá ligado? Aqui me fode, velho, porra! Caralho, eu tô certinho. Vou pegar os dois. Ah, tô ligado, desde ontem que correto, tá louco, velho? Coro vivo, duro. Tá bom. Olha a minha entrada ali Cara, eu errei uma cama de mar, mano O que era passado, entendeu? Puta Puta, filho Pô, demora muito pra ultar, velho Pô, demora muito, Luiz Nossa, eu vou ver A bota Que voce que tá tão, né? Que voce que tá tão, né? Que voce que tá tão tão grande Tchau, tchau. Cara, vai pegar o grupo pra mim. E tá osso. Já faltou agora. Se ele estivesse em bote, cara. Já tem um vídeo ainda pra ele mais. Olha o meu no bote de vídeo. Cara, eu acho que deu ruim. Claro. Tá. 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 Não tô vendo, não tô vendo. Tá básico. Aí fudeu, né? Corre de stun pra caralho! Ah, tohei muito stun, velho. Um stun. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que demora pra ficar forte? Demora muito pra ficar forte. Ele tá demorando demais pra ficar forte. Não dá nem vontade de jogar pra ele. Demais! Ah, o jogo fica preso, tá ligado? Tchau, tchau. Ok, ok. Hummm 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 I can't breathe The night I waste all we can find But honestly You gotta know that this ain't living We could run From oblivion And let it burn Let it burn Let it burn KS, 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 KS Let it burn Let it burn Look out We're soaking Let it burn And that let it burn We will do E aí ela chocou, né? Era só a Rafaela estar próxima de mim pra me dar um boost speed. Mas ele não percebeu que eu tava pro bot. É impressionante. O pessoal dá umas viajadas violentas. Obrigado. O ADC tá fazendo split push. É só a Rafaela se posicionar aqui. Tá se posicionando aqui. Ela dá assistência pra quem tá no mid e quem tá no bot. Eu tenho que parar de contar contigo. Eu tenho que parar de contar contigo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 velho os caras também bons mongolóis de cara ninguém joga assim velho tem que ser muito doente para jogar assim em três top para matar e ser bom doente mentais você vem jogar e bota para o alto cheiro para trolar a gente vai doar se quer jogar de portaria de portaria você vem jogar e bota para o alto queиком você vem jogar e bota para o alto daí a gente vai jogar de portaria você vem jogar vai jogar de portaria você vem jogar de portaria Se inscreva no canal. Não é aliviado. Ah, vai tomar no cu, meu irmão. Caralho, de que o cara está fazendo split, mano. Caralho, de que o cara está fazendo split. Caralho, de que aima Geroda está fazendo split, mano. Sempre puxinho, caminhão Um dos caras de emboco, velho Que nojo, cara Agora luta, pô Puxa um, hein Puxa da puta Ando em bloco agora, desgraçado É que eu ando em bloco, velho Tá louco, velho Muita doença Tipo, cara, a gente tá com tartaruga, tá ligado? A gente não precisava tentar levar porra A gente pode só farmar agora Ó, tá vindo o Saber e a outrazinha mongoloide ali já Tá muito lixo, velho Vé que eu ando em grupo, cara Black Nate Pound, Black Nate Pound Vamos lá. 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 Caralho, Zero Play, velho Meu Deus, mano Vou te mostrar o tamanho da tromba do Majibull Do aqui que também dá pra carregar Minha, Clint ou Alucard Depende, eu prefiro Alucard Mas o Clint tá bem forte O problema é que o Alucard Ele já começa forte Ele pega level 4 Fecha 2 itens e já fica muito forte Porém, o Clint e a Mia demoram demais Pra poder ficar forte Mas no Alucard tem muito mais impacto que o Alucard O Alucard tem muita proteção A existida também ligou o Speedman Como é que tá sequelando no gamezinho Tá bom pra dando Caralho, né? Que cinza O Alucard jogou até as 4 da manhã Cê é louco O Alucard jogou até Meia noite Mas já Já tá jogando Alucard Tá jogando Alucard Cê é louco Estou esperando também Estou esperando também O Alucard tá jogando Ah tá Bora, bora, bora Afeita logo Fechou Fala Bios da Alucard Cara, tem Bios da Alucard E pra tudo quanto é alugado Cara, esse China caiu Que China brasileira Aí Cara, voltou Tá aí, tá aí 5k de status Quase isso aí, mano Quase isso Ó, pô, 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 pô Fala Mac, principal O que que foi, cara? O que que foi, filho? Não tem como ler tudo no chat não, velho Tô jogando Fala, é que o Sinatural Esse pulozinho do sal pra trás é ridículo, velho, na moral. Você vê é muito baixo. Bicho. So crazy. Caralho, trocou por quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Ai, irmão, como sequela, ele fica agarrado. Ah, você viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse cara não vem, velho. Vai ser a raza que me dá quando ele faz isso, cara. Que raiva que me dá quando o nego faz isso, cara Que é pra vir e não vem Dá muita raiva, cara É o Google, cara Porra, larga o mid Meu Deus Acorda pro game, cara O cara tá perdendo farm bot, cara Pra fazer um gank de disco ali no mid, mano Atrasou o jogo todo, cara Aí, agora tem que farmar mid O cara teve que farmar bot Porra O dia é agora, maluco Puta que pariu, cara Matei, matei, matei Caralho, é muito azar O cara me tirou na hora que eu matava o cara Um abraço, maluco Pega o Blue, esquece o Mid Tá louco Então galera, o problema é o seguinte O que acontece Nós fizemos tartaruga Toda vez que você der tartaruga Você não tem que ficar em foco e matar Você tem que ficar em foco e farmar Porque ela vai te dar buffing, vai te dar um bônus De todo o bicho que você farmar Entendeu? Os danças dos que o pessoal fica fazendo e depois faz tartaruga É inútil, tem que destacar dinheiro Tem que acumular recursos O nego fica brigando, cara Depois com a tartaruga é a maior burrice que tem Aqui, ó Ó, olha onde o nego tá O nego tá querendo tretar, tá vendo? Fala tartaruga, velho A tartaruga é o melhor jombol do jogo Meu O pessoal demora muito Para fazer a tartaruga Demora muito Para forcar a tartaruga E isso é por isso, cara Você tem que fazer ela logo, entendeu? Depois que faz Não é brigar Só faz tartaruga E quer paitar Isso não é buff de barão Isso não é buff de dragão Entendeu? A tartaruga é para você capitalizar em curso Então quando você fizer a tartaruga Você não vai ficar brigando Você não vai ficar tretando Você não vai fazer trap Entendeu? Você vai formar, cara Tudo que você matar Te dá mais bônus de gold Tudo O pessoal não entende isso Aí faz a tartaruga E quer sair brigando Aí demora para ficar forte Entendeu? Tá do mesmo Tá do mesmo Tá do mesmo Tá fazendo Sentindo assim Já é difícil Pessoal de verdade Obrigada Entendeu? Dá vacilada O caralho Com base Que de chuva E o cacete Ao invés de estar junto Aqui, ó Entendeu? Só capitalizando Recurso Olha a conta Deu no mínimo Canhão, cara 120 de gold Eu não vou pra ter Entendeu? Eu quero é farmar Ó, 53,71 Tá vendo a quantidade De gold Que ministro Que os ministros Donando Pra que eu vou brigar Me explica Ah, eu tô brigando Lá, ó Tomar no game Eu não vou descer, velho Eu vou farmar Deu os caras todinho Aqui, ó Salve Vamos ver a tartaruga Ó, aqui, ó Ó, ótimas de gold Agora já Ó, o pessoal fala Que negoza Rato de gold Não sei o que Não é, cara Porque eu penso Que o cara Falha a tartaruga E cai pra dentro Do parma Tá ligado? Eu penso Compreendor do mídico Os caras vivam Vai estar levando A T1 do top Do bote Tá vendo? Tá errado Aprendam com esses erros Dica de dó Mano, no penúltimo vídeo Tem o nome de todas as músicas Dezinha de dó Amém Não sei o que é Espequece Olha o dinheiro O Winston tá pegando muita grana Porque ele tá pegando kill, tá vendo? Ele tá com 6 kills, eu tô com nenhuma kill Mesmo parmo que ele Entendeu? Então o que acontece? Ele tá dando sorte a pegar kill Se o time de lá fosse um pouquinho melhor Ele não ia pegar kill E aí ele ia ficar muito atrás da grana Entendeu? Pão de muito dinheiro pra trás mesmo Ou a tartaruga Então o que acontece? Você vai fazendo a toda jungle Você não para de farmar, tá vendo? Enquanto para a tartaruga Você não pode parar de farmar Vamos farmar no mídia Mas caso o farmando é frio também Tá foda esse moleque Aí muitas vezes você pôr por que eu tenho 20 kills Os caras tem 2 E tá perdendo a troca É por causa disso Cara que ficou farmando Ficou com o tartaruga Que eu estava focando no kill Ficou com alguém farmando O cara volta tão forte Que não dá pra se trocar Entendeu? Só que tá muito avançado Até aqui Tô brigando Na verdade não era pra tá brigando no mídia Tá vendo? Não era pra tá puxando o bote Que tem até 2 libras ali Entrar na T1 é muito mais difícil Entendeu? Pegar a T2 é mais fácil T2 é mais fácil T2 é mais fácil Ih t exemplo T4 é mais fácil Já ficou ou grave A gente tava vendo A gente tava com a galera Eu acho que é isso Eu acho que é isso É isso Então, X-Gate, o que acontece? Você fazer o farm é muito importante. Ajudar o time também é muito importante. Por exemplo, o time maior farm do meu time, eu peguei um kill o jogo inteiro. Mas, dependendo da situação do jogo, você vai ter que largar seu farm para ajudar. Porque, por exemplo, se o outro time estiver levando tudo, por mais que você é farm, você vai perder o jogo. Tem que tentar manter os caras sem levar a torre, entendeu? Você não pode perder a torre à toa. Você não pode perder a torre para poder farmar jambos. Você não pode perder a torre para poder dar um gank. A não ser que no seu gank você chegue, por exemplo, e leve duas torres na tartaruga. Entendeu? Aí vale a pena. Mas, depois para a tartaruga, tem que parar. Tem que parar de tentar lutar. Porque a tartaruga tem que farmar, velho. Está com bônus, acho que 50%. O 25% de gold para cada minion. Cada coisa que fosse ser marcada na dango dentro da lane. Então, você tem que ter isso em foco, cara. Tem que ter noção disso daí, entendeu? Tem que ter essa percepção do jogo. Então, galera. Já aqui pegaram o que eu estava a fim de jogar. Eudorinha, Eudorinha. Aqui não tem barão. Que você luta, ganha um buff e sai no tapa. O dragão. Se você faz aqui no dragão, você vai e dá uma pedrada. Aqui não tem isso, entendeu? Então, você tem que... Você não pode fazer o objetivo e vão ser uma porrada. Não. Você faz o objetivo, espera o líder nascer. Entendeu? Faz o split post até o líder nascer. Aí o líder nasceu. Chegou na metade do mapa. Tu já agrupa com o líder. Entendeu? Correia do tib. Pra levar o objetivo. E arrepio. Você trouxe skin? Não, não tem. Fizeram aí, ó. Por Deus. Não deu nada, cara. Não tem número, meu cara. Relaxa. 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 Puxa, puxa o... Puxa, meu Deus. Puxa o milho da Jungle. É o recorde. Até para que tem um no milho. Acabou o milho do cara, na moral. Acabou o milho do cara. E aí, ó. Até para depois. . 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 A gente vai pegar o level 4 primeiro porque a gente põe o canígio. Pra não pegar kill. A gente pega kill ali e é suado. A gente põe o canígio. A gente põe o canígio. Pô, ainda bem em mim essa merda, mano. Pode ir, Marcos. Tem que bater, Ju. Tem que bater, Ju. É louco, mano. É um tacanel mínimo, mano. Tá louco, mano. E não tacaneu mínimo. Sabe por que meu Discord sai com o outro ML? Então, velho, porque o Discord no mesmo celular do ML é ruim. Não é problema, não é bom não. É muito dano, mano. Quando a Eudora fecha a build, mano, é coisa de doente, mano. É muito dano. Tchau. 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 Ah, ligaram pra ele Ah, o que o Jovem tá fazendo Tá vendo, velho? Se parar na alfândega, Brasil, do jeito que tá Os caras implorando por dinheiro Ah, vem da KS não, seu filho da puta Porra, viado, cara Moleque ficou farmando o mid todo pra depois descer Que corno, cara Ele veio dar o KS na jogada que eu fiz ali com o Real Vai tomando teu cu, cara Lixo, velho Ele veio de propósito Vai pegar aqui o desesperado Vai, tartaruga, ó Aqui, ó O que o que você quer fazer, tartaruga? Corno Eu vou aqui, ó Absurdamente, velho Parece que da puta daqui, velho Pega ele, filho Faltando essa Eldora, velho Nem, nem, nem tudo aconteceu com ele Ele fecha o full build A estraga é grande Sim, mano O ideal é o CGM A não ser que você jogue muito Seja um smurf que veio do Lo Faltando uma porra dessa, assim Bora Tá demorando muito pra sair agora a animação da Out dela Dá um pouco mais rápido Tá ganhando dano, mano Tá louco, velho Tá ganhando dano, velho Ah Primeiro de que o dela tomou um nerf, cara mas tudo é até muito fraco acho que não velho acho que não dá por cima não mudaram o combo dela agora agora descobrir o que faz o combo dela mudado e aí Ah misturou velho Também estudo Fácil Fácil Fábila Fácil 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 cara eu gostava do dora antes a vai ter destacado a passiva nela que dá mais dano tem que aprender a usar agora essa nova eudora cara porque eu não gostei muito não eu tô achando que a primeira escolha era muito menos dano do que dava antes a primeira escolha ela estava muito dando cara agora a batata e estou aqui de bala de graça aí sim tem boneco gente que demora para crescer entendeu a importância de terem isso em mente acho que vai dividir agora de novo com outra coisa que acontece tem boneco que demora para crescer demora para crescer eudora demora para crescer nana demora para crescer os ed6 todos demora para crescer é bom também demora para crescer o bem o bem demora para crescer o bem é forte demais o bem contato o item caralho ele é insuportável entendeu que se você está dentro da outra dele mano ele vai te solar entendeu não tem como ele só 23 é só esperar o real voltar aí que o aspo de rafaela o aspo de rafaela ah o o o o o o o Mas galera, aproveita pra perguntar aí O que eu posso ajudar vocês Deixa eu ver uma dica pra vocês aqui Então, por exemplo Se você tiver em solo kill E sua lane É ADC E alguém picou ADC Você tem que picar ADC Você não pode deixar um ADC Pra um cara que não sabe jogar Não, Juninho, na verdade A Natalya é o contrário A Natalya é muito forte do early game E ela vai decaindo com o tempo Ela é forte do early game Muito forte no mid game Mas no late game ela é fraca Entendeu? No late game ela cai muito O jogo dela Não é muito viável pra Natalya Aí, geralmente, na Natalya Você pode ver que quando passa do mid game Ela começa a split push Porque o split push dela é forte Entendeu? Porque o 1x1 dela é bom Mas team fight ela é uma bosta Geralmente ela Ela se ferra na team fight E aí, olha só E aí, galera E aí, pessoal E aí, galera E aí, galera E aí, galera então velho aproveita que ela vai ficar frio vambora aproveita que ela vai ficar frio e fala o seguinte você testa ela vê se tá viável pra você e depois compra o que é pietro almoçando assistindo a live é nós que chinesse não sei cara e para ele para ver ele fala pra é português não chama normal O louco tio, você foi o que tá GM cara, parabéns moleque, é nóis, rumo ao lenda, rumo ao lenda Você tá explicando alguma coisa, eu li o que você falou, deixei pra comentar depois, esqueci Cara, esse chinês ele joga de Zao, joga de, ah, Lucard principalmente agora, joga de Lucard Não é igual aquele outro chinês na Lucard não, mas ele joga direitinho, joga bem O rendimento dele tá legal Cadê os games, cadê esses games? Ex-gate Doc, eu consigo ganhar x1 contra lenda, mas não consigo chegar em lenda, por quê? Porque apesar de você saber mecanicamente jogar bem, você tá com dificuldade em dar call Você tá com dificuldade em rotar cidadão pelo mapa, dificuldade em trabalhar em equipe, entendeu? E você não tá sabendo como carregar, é por isso Contra lenda no x1, o que eu falo? Eu sempre falei que x1 define nada X1, na verdade, não define nada, por quê? Porque o mapa não é só uma lane e você encontra um cara É um tipo, não é ping pong essa porra, entendeu? Por que não é ping pong? Isso aqui é o tipo, o jogo de cedrez Onde são 5 pessoas movimentando as peças Entendeu? Então não adianta você ser muito bom individualmente Porque não é um jogo individual, não é tênis Entendeu? É futebol Então, você tem que aprender a carregar seu time Tipo o que, por exemplo, o Messi fazia no início com o Barcelona lá O Messi era tão bom que montaram o time pro Messi Entendeu? Na época do Barcelona, que o Barcelona ganhou tudo Depois eu comecei a trazer mais estrelas Porque o Messi tá ficando prejudicado Ele tava ficando sobrecarregado pra poder fazer tudo dentro do time Ele tinha que bater, escanteio, correr pra área e cabecear, entendeu? Então é difícil O que você tem que fazer Já que você tá trocando com o Lenda bem É aprender a dar call no jogo A fazer uma tartaruga E ficar na... e fazer a escolha correta de farmar Entendeu? Então tá, Gilberto Essa parada aí que você falou do Gord aí Nunca vi Não faço a menor ideia Na moral O Luiz fez merda Ele começou com a school errada Tipo um errado Dá pra fazer uma parada com ela A maneira que ele fez ali Ela limpa a lane mais rápido que a outra E não dá slow Entendeu? É basicamente isso Se você não chega a lenda É só você dar coisa a carregar Porque assim Quando você pega a GM É só você montar um timezinho Meia bomba Que você vai pegar a lenda Entendeu? Tá vendo? Isso não vai acontecer Quando eu tô jogando Nossa, fui dar a ult lá Demorei tanto A apertar o botão A DT apertar o botão Três vezes Pra poder a ult abrir Foi cara A gente não aqui tá canta louco Ih, Luizão tá louco Agora sai Laguei, ó Talvez a Glópez Cara, a live deve parar agora Em tarde eu vou fazer mais Eu devo parar pra comer Na descansada E mais tarde tem mais Ai, quase que você é vivo, velho Quase Mata Meu Deus Então vai matar Sai, sai, sai Sai Já tá de ter matado Trava, olha, pô Eu vou fazer os dias todos Eu tô testemunhando Com dificuldade Por causa do trabalho Cara, ele vai se matar, velho Sai daí Sai daí Se matar à toa Pra mim, velho Corre pra mim Pra mim não Corre pra mim, Luiz Caralho Meu Deus Que dificuldade, velho Se ele corre pra mim Eu deixo ele vivo, cara Ele trolava o cara ainda Pra correr da última cara Solada Solada, hein, filho Ó Ó a solada Ó a solada Ai, me fodeu Pô, e até você vai pôr de novo Provoou Droga 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 Bro, passapress Pô, o Luiz tá brisando, velho Tá fazendo o blue É isso mesmo? Não Vou fazer agora Vai pegar a estrela, Felipe Soares. Vai pegar a estrela que tá precisando, velho. Pô, então pega as dicas e aproveita pra pegar um pouquinho de estrela aí. O cara quer matar meio alfa, meio alfa. Tadinho. Uh, deixa eu olhar. Ah, tá vagado, tá vendo? Olha só, ainda quebra. Pega, pega, pega você. Irma não. Bostinho. Ah, entendi. Então tá bom, então seja bem-vindo aí, Felipe Soares. Muito bom, isso aí. É a maneira de outra que você aprende. Fechou. Quem usa flash nisso, cara? Me explica. Agora é a hora do farm, galerinha. Mega kill. Tá ali, ali. Ah, errou de novo, Luiz. Tá ali, ali. Ah, errou de novo, Luiz. Tá ali, ali. Valeu. Leva nóis. Oi, Tulio. Desculpa, não deu pra ler, mano. Eu tô no meio do jogo aqui e não dá pra ler toda hora. Caralho. 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 Esse cara tem o quê, mano? Tá aí. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, filhão. Vem pra mim, filhão. Vem pra mim, filhão. Meu Deus. Vem pra mim. Vem pra mim, hein. Vem pra mim, vem pra mim. Falei, cagurão. É nóis. Foi beitado. Isso, meu garoto Tá aí, tá aí agora, ó Vou lá no card lá e vou um caradão, ó Faz a festa, Lu CKS, CKS Isso aí, Timão, é agora, hein É a hora da verdade, hein É agora a hora do penta Ah, filho da puta, tudo não correu Hum, boa, boa, boa Timão Sincronia Ah, não tô entendendo Hater em live, meu, que sentido faz Sei lá, velho, que só me ama Esse é amor, gente Esse é amor, cara Esse é amor incompreendido, relaxa Aí no mídia, aqui, ó, no mídia, no mídia, no mídia Ótima que é o mídia Bator do mídia, né, galera Eu tô com a torre pro time, mata tudo É louco, tio, time mata tudo Eu tô com a torre Opa, KS da Nana, eu vi, eu vi Era outro quadro do moleque Eu tô na net Vai, vai, viu, aí, filhão Tá louco, velho Tanque a torre, viu Eu dei o primeiro ataque pra tanquear a torre pra ninguém morrer, ó Um, uh, 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 uh Não deu pra salvar Ele quer Ele perdeu a fúria Ele vai ser feliz Ele é feliz assim Tá certo A Lucard é boa Como assim Então cara o que acontece O Lucard ele se dá muito bem Se a Rafaela ficar de suporte pra ele Eu demorei pra conseguir ficar suporte pra ele Porque eu tava com o Luiz no top Aí quando eu grupou no midi Já tava um pouco forte Eu falei suporte pra ele Entendeu? Entendeu? Você tem que jogar pro seu time ganhar Entendeu? O suporte é minha main lane Eu só não faço sempre suporte Porque eu não tenho Eu tive que treinar outras lanes Porque não dá pra subir de suporte Entendeu? Mas eu gosto muito de jogar de Rafaela O objetivo é você tentar melhorar a rapaziada Quanto de bateria Então galera Essa vai ser minha última E eu vou fechar a live Porque senão o celular vai te carregar no meio da Daqui a pouco eu te carrego no meio da parada Tá ligado? Que negócio de laranja é esse? O que? O que? O La Castellin Que negócio de laranja é esse Raquel? Eu vou... Eu vou lá Eu vou... Eu vou free Eu vou free Eu vou... Vai em evento Próximo dia Me deu tempo, ó, que me dá Escolha da sorte chinês Meus talentos Como assim meus talentos? Mas, Vinícius, eu vou continuar esse jogo Velho, eu não sei, cara Porque Vou a parte de diamante que eu coloquei Eu devo ter gastado Um cem, talvez, sete e cinquenta Mas a rapaziada deu uma moral aí Donatana, entendeu? E aí eu Eu fui Botei uma coisa pra ganhar mais espinha aqui Pra rapaziada ver e tal Só que eu descobri que a deusa mora Com a irmã da minha casa Aí sim, hein? Lá, Casteliz, serve da Ásia? Não, serve global, acho Ah, daqui Da região É nosso Fala, Renan, galera Chegou, velho Chegou sim Só que chegou no final da live, velho Eu vou Parar a live daqui a pouquinho Mais de tarde tem mais live Cara, eu gosto muito do lugar de Rafaela Eu tava precisando de uma skin Prozaça aí Fica show de bola Tinha uma outra skin dela Mais maneira do que essa aqui Que isso aqui é maneira já Mas uma mais maneira ainda É ser maneiro demais de tê-la Eu gosto muito desse bicho aqui Nosso time é abençoado Todo mundo tem que ficar batizado Eu tô me batizando Letra đi Eu tô me batizando Tá bom? Eu tô me batizando Eu tô me batizando Eu tô me batizando Eu tô me batizando O que é isso? O que é isso? O pior franco do Brasil O melhor franco da Somália é o Luan, galera Quem não sabe aí Tem uma live dele aí fazendo a paga maneiríssima Botando 0,9 na rapadura Foi foda, hein? Foi aí, Thales, a parada é essa Melhorar sempre Foi tudo na botlane lá, o pau comeu, ó O pau fazer o... O récord, cara Já dá ruim pra eu Tô chumando, porra Como é que tem no time? Onde deve ter chugado ali, tá? Tem a parada de um dos caras ali Não tá com vontade ainda pra isso Agora a gente tá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Agora o que acontece com esse cara aqui, cara? Vai tomar trepada, filhão Tu vai tomar trepada, filhão Aí não Aí tu for sua Dover-extend esse suporte, cara Faz isso não Isso é um erro, tá, pessoal? Você querer dar um over-extend esse seu suporte Sabendo que o... 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 O top lane tá lá, entendeu? Entendeu? O man já tava aqui Tchau, tchau Tá devagar, Luan Tá devagar, Luiz Tá devagar, Luiz Aí não, Luiz Aí, tá devagar, Luiz Você viu como é que o suporte faz? Eu entro, tampo a torre pra ele poder matar Ele recou demais, velho Eu tô jogando bem, mas ele tá recouro demais jogando comigo Ele tá acostumado a jogar comigo Eu sou bem agressivo, entendeu? Odin Sai daí Sai fora daí Foi o que aí, cara? Agora a hora do dinheiro explodir, né? Tartaruga foi feita Agora dá dinheiro que você tá ganhando Demora pra estartar não, Luiz Tá de ult, cara Vai no cara, velho Meu Deus, mano Na moral Luiz demora demais pra fazer a parada Vou conversar com ele depois Explica-me Ai, filho Tá de que, cara? Just tell me what I want to hear Cause he can save us Let me fly, I've got my hopes But I can hardly see why I'm so chasing this I've worked it for me anymore Ei, Luiz, meu Deus do céu Largo, bicho, da jungle, cara Jesus, sabe? Demora muito, velho Já dá pra ter Dá uns 10x0 aqui no top Dá, mano Vou dar suporte pra lucar Pra fazer o jogo rápido Achei que tá maneiro Só achei que tá caro demais É só lutar, Luiz Só lutar, porra Se você lutar, já era Ó, ó Não, não, não Eu não posso deixar você saber Deve dar surreira Valeu Marcos e Vinícius, é nóis, moleque Moleque se compartilhou na hora que eu tô quase fechando a live Eu não pego uma aqui, ó Eu não pego uma aqui, ó Agora eu peguei um Eu queria dar os dois no saber Acabou que pegou nos dois Leva dano da torre cinza Só que ele reseta os destaques da torre Entendeu? Aí você recupera a sua armadura inteira Que ela já quebrou Aí o dano dela reduz pro dano inicial Por isso que é suave de batismo, entendeu? Rapaziada É isso aí Então galerinha, vou fechar a live por enquanto Vou parar um pouquinho Vou almoçar Mais tarde ter mais live, beleza? Um abração pra vocês aí, galerinha Valeu Tchau 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 Tchau